Música Bondoso Deus, Onipotente Pai Criador, Ó meu Jesus amado e a Santa e querida Vó Rosa, Glorioso Espírito Consolador, A Nossa Mãe Maria Santíssima e ao Senhor querido Irmão Aldo, Aqui estamos na sede da Tua Igreja, Para Te louvar e engrandecer o Teu Santo Nome, Porque ao entrar neste templo a nossa missão é adorar aos céus, Por isso já iniciamos bem antes desta oração, Onde pequeninos, crianças preparadas, cantaram e entoaram Lindos hinos de louvor e adoração ao Natal, ao Senhor querido Jesus. E agora iniciando esta reunião, Suplico a interferência dos senhores com todo este poder, Na vida do nosso povo, em todos os lugares, Dos nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, Dos nossos irmãos que estão nos prestigiando através da internet. Querido Deus, ajude-os portanto, Querido Jesus, esteja com ele, Que eles abram a porta da sua casa, do seu coração, Para que as bênçãos celestiais possam adentrar. A nossa sincera gratidão, querida Vó Rosa, Por mais esta oportunidade. E agora iremos, então, Iniciar este trabalho. Me lembro daqueles que não puderam aqui estar, Dos nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, De todo o nosso povo, Que as bênçãos celestiais com eles estejam. E aqui, todos os atos que serão realizados, Eu peço a Senhora humildemente, A Jesus, que aceite no trono do nosso Deus, Como um bálsamo perfumado, Para a honra, glória e louvor, Do teu Santíssimo Nome. E aqui a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Com amor no coração A Jesus que é nosso irmão Nós iremos cantar E seu nome exaltar Com amor no coração A Jesus que é nosso irmão Nós iremos cantar E seu nome exaltar Nasceu, nasceu uma criança Que trouxe a paz, amor e confiança Ao mundo já sem esperança Nasceu em uma estrebaria Na mais humilde que havia Na cidade de Belém A estrela brilhou do além Com amor no coração A Jesus que é nosso irmão Nós iremos cantar E seu nome exaltar E seu nome exaltar Cresceu e homem se tornou Os enfermos ele curou E seu nome exaltar E seu nome se espalhou Mas os homens o rejeitaram Com inveja o condenaram E na cruz o colocaram E seu nome exaltar Mas Jesus foi vitorioso Com Deus Pai Foi poderoso E com amor de Seleciar E mudaram todo o mar Mas Jesus foi vitorioso Com Deus Pai Foi poderoso E com amor de Seleciar Eu vou dar um todo mundo. Música Dezembro chegou para comemorarmos Uma grande data de homenagem a nós Jesus menino, filho de Deus Eu humildemente em Mãe de Adora nascer Veio nos trazer a felicidade E a garantia da eternidade Renovando a esperança Promovendo a paz e o amor O Natal é grande data Para o povo do Senhor Que feliz hoje canta Nesta noite de alegria Elevando gratidão A Santa Virgem Maria Serva humilde Divina Mãe de Amor A quem tanto amamos Junto ao Consolador Segurando em nossas mãos Nos ajudando a subir Os degraus da santidade E as lutas existir Que Natal feliz Com Jesus perto de mim Para nos dar vitória E vencer até o fim Por isso Por isso nesta igreja Tudo farei para merecer Vem no céu E os céus pertencer E os céus pertencer E os céus pertencer Amém Amém. Amém. Deus, Feliz Natal, com paz e amor, aos filhos amados do Consolador. Amém. 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 Amém, amor, o coração É o teu Natal E vamos festejar Com alegria e gratidão Esta noite tão linda Meu querido Jesus Minha alma feliz Está a cantar É o teu Natal Que vamos festejar Com fé e amor O coração É o teu Natal Que vamos festejar Com alegria e gratidão Amém, amor, o coração Parabéns Meu querido Jesus Vem cantar parabéns Meu querido Jesus 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 Amém. 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 E todos nós vivermos em santificação. Amém. Ouça a minha oração. Ó Senhor Jesus Nesta santa noite de Natal Queremos viver sempre em Tua luz E na mais perfeita união fraternal 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 É Natal, noite de paz Quanta alegria essa noite nos traz É Natal, noite de luz Vieram ao mundo o menino Jesus Os anjos cantando um bonito amor Glorificaram a Deus criador Na noite serena a estrela do ar Vieram anunciar É Natal, noite de amor Nascerá o filho de Deus criador É Natal, os nomes de bem Cantaram ao povo de anjos além Grande milagre não aconteceu O reino do céu Mas na mais perfeita união fraternal Mas na terra desceu O universo em Tua forma em coro O mundo se modificou É Natal, a noite de amor Nascerá o filho de Deus criador É Natal, a noite de amor É Natal, a noite de luz Vieram ao mundo o menino Jesus O grande milagre não aconteceu O reino do céu a esta terra desceu O universo em Tua forma em morreu O mundo se modificou É Natal, a noite de luz Era o Natal, que Jesus Salvador É o Natal, o estilidade de paz e amor A paz do Senhor A paz do Senhor na paz do Senhor, na paz do Senhor, na paz do Senhor. Amém. 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 Amado, que merece o nosso amor. Glória, glória, glória a Deus das alturas. 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 Glória a Deus das alturas. Glória, glória a Deus das alturas. Glória, glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas. Amém. 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 Realizar um ato muito importante de louvor a Deus o Pai, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, que é a apresentação de uma criança, de mais uma criança a Deus, a Igreja, a Santa Avó Rosa, Jesus e a Maria Santíssima, que é a consagração, seguimos o exemplo do Nosso Senhor Jesus, ao oitavo dia de nascido, o profeta Simeão apresentou-o ao Pai, mas ele precisava, as crianças essas nascidas precisam, mas é a vontade dos pais de apresentar a Deus, Deus sabe que Ele existe, mas os pais precisam fazer a sua parte, apresentando os pequeninos a Deus, a Igreja, para compor a família apostólica, e os pais se comprometem a criar o Filho no caminho do Senhor, porque é assim na nossa Igreja, de geração em geração, meus pais conheceram a Igreja, eu fui consagrado, a mesma forma aconteceu com os meus filhos, netos, e assim vai a família apostólica, de geração em geração, como disse o salmista Davi, inclusive, é um presente de Deus a nós, uma criança, mas é muito mais do que isso, porque no Salmo 127, no versículo 3, disse assim, Eis que são os filhos, herança da parte do Senhor, é uma herança irmãos, nós tivemos a oportunidade de ver, uma grande herança cantando aqui para nós, e a felicidade dos pais, agora imagina a grande responsabilidade que tem, no mundo que vivemos irmãos, a nossa Igreja, já faz um excelente trabalho, e agora através do Instituto Apostólico, muito e muito mais, através da musicalização, através de uma língua própria para eles entenderem, nós temos um boletim especial para as crianças, enfim, um grande trabalho, por isso tragam as suas crianças, ingresse-os no Instituto, tragam para eles conhecerem a música, para eles crescerem neste ambiente apostólico, porque esta é uma forma de apresentação, é uma forma de louvar, de adorar o nosso Altíssimo Deus e Pai. Então a herança está em suas mãos, e não há dinheiro que pague, não há riqueza material que pague, o seu filho, olhe para eles irmãos, olhe o crescimento, o aperfeiçoamento deles na Igreja, e faça a sua parte como pais, sendo responsáveis pela criação dos seus filhos, sendo responsáveis pela formação de pessoas melhores, criaturas de bem, para engrandecer o Reino dos Céus. Por isso assim fazemos em nossa Igreja, apresentando os pequeninos ao nosso Deus, a Jesus, a Maria Santíssima Santa Vó Rosa, para louvar, glorificar e exaltar o Reino Celestial. Por isso, eu chamo à frente os pais do Guilherme Soares da Silva Catulé, nosso irmão William e a nossa irmã Fernanda Beatriz, que compareçam à frente do altar, para que nós possamos apresentar o Guilherme, definitivamente, a Santa Vó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima, e ao nosso querido irmão Aldo. É motivo de muita alegria, muita satisfação, irmãos, para o Reino dos Céus, para os santos e anjos, que conosco está nesta reunião, santos apóstolos, todo o poder celestial. Convido a Igreja para se colocar em pé, que eu pegarei o Guilherme e a seguir oraremos. De mãos erguidas, cabeças curvadas, vamos orar. Glorioso Deus e Pai, ó meu Jesus amado, a Santa e querida Vó Rosa, Nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso Santo Irmão Aldo, está em minhas mãos, nosso irmãozinho Guilherme Soares da Silva Catulé, mais um membro da família apostólica, e tenho certeza que os seus pais se comprometeram a criá-lo no temor do Senhor, sob a guarda e a proteção divina. Ajude, portanto, Santa Vó Rosa, os pais, dando-lhes entendimento e sabedoria, compreensão. Ajude também o Guilherme, para que ele possa crescer com muita saúde e ser um corista, ou quem sabe, um mensageiro da palavra. Assim, Santa Vó Rosa, de coração, agradeço a Senhora Jesus e a Maria Santíssima, e sei que este nome, Guilherme Soares da Silva Catulé, já está sendo registrado no livro da vida, para a honra, glória e louvor do Reino Celestial. Amém. Vamos cantar o hino apropriado. Esta fila, Jesus, O Hino apropriado, e te amos a ti. Amém. 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 O mundo vinha sofrendo o terrível castigo. Preso à escuridão Sem conhecer a verdade do reino do céu O evangelho, a salvação Deus olhou o universo E seu amor ordenou Para salvar este mundo Seu Filho mandou Natal, Natal Jesus então nasceu Brilhou na escuridão A luz da salvação Natal, Natal A estrela matutina Resplandeceu Jesus nasceu O mundo não suportou A verdade A verdade ensinada E Jesus Sofreu Cegos de espírito Os homens levaram-no ao Golgotha E na cruz Jesus morreu Correu Clama O céu Treme A terra A terra Cristo Cristo na morte Tomou Mas na vitória da vida Ele ressuscitou Ele ressuscitou E então E então Jesus Ao céu Ao céu Sim retornou Sua luz Porém Deixou E me E me iluminou E me iluminou Viva Viva Afinal Eis meu Natal Viva Afinal Eis meu Afinal Eis meu Natal Natal Viva Viva Final Viva Eis meu Natal Amém. Muito bem irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus e o reino dos céus. Eu tenho duas mensagens que falam sobre o Natal, mensagem que relembra e que desperta a necessidade do aperfeiçoamento espiritual. Por exemplo, eu perguntaria como está a sua vida espiritual. Durante todos esses anos e no final de mais um ano. Irmãos, as empresas elas param no final do ano e fazem um balanço. Elas fazem um retrospecto da sua situação. Sua situação financeira, do seu lucro, enfim. Estou perdendo ou estou ganhando? Devo continuar ou não? Devo tomar algumas iniciativas, alguma renovação? Mas e na vida espiritual? Pararam para pensar? O que faz na igreja, todo final de semana? A prática da doutrina e disciplina apostólica na sua vida? Como está a sua fé? A sua fé que deve estar como essas lâmpadas? Irradiante cada dia mais? Porque é com ela que a Santa Avó Rosa e Jesus Maria Santíssima trabalham. E os sentimentos ruins? Aqueles que nós reprovamos tanto e que não ensinamos a ninguém. Irmãos, ninguém nasce fazendo ruindade. Ninguém nasce com sentimentos ruins em seu coração. A pessoa aprende. Aprende a ser mal. Aprende a ser soberbo, orgulhoso. Aprende a não perdoar. Mas pode aprender também, irmãos. Sentimentos bons. Substituir esses sentimentos ruins pelos sentimentos bons. Por exemplo, este ácido que está no seu peito. Que significa sentimentos ruins. Que se você não cuidar dele. Se você não tomar uma medicação espiritual. Vai lhes trazer mal. Vai lhes trazer a enfermidade para o seu corpo. Por isso, irmãos. Precisam perdoar. 70 vezes 7. Perdoa o irmão que não entendeu. Não devo guardar esses sentimentos. Porque faz mal para mim mesmo. O perdão, ele libera. Ele traz paz. Entendimento. Ele traz saúde. Juntamente com o arrependimento. Por isso, irmãos. No final de mais um ano. Aproximando do Natal. O que eu fiz durante todo este ano. Para garantir um dia a minha salvação. Pense nisso. Ama, irmãos. O mundo está caótico. Em relação ao amor. De uns para com os outros. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas. Todas. Todas as coisas. E o segundo, irmãos. Ama ao meu próximo. Amai ao teu próximo. Como a ti mesmo. E o terceiro, irmãos. Amar a minha família. A minha igreja. Viver como verdadeiro filho de Deus. Valorizar a minha presença. As reuniões. Para garantir. O meu objetivo. Que é. Quando este corpo. Que é terra. Nela ficar. O meu espírito. Está garantido nos céus. E ele retornará. Como fora criado. E a mensagem diz o seguinte. O Natal foi o início. De uma nova era. De paz, amor e união. A festa do Natal. É a festa do nascimento. De Jesus nosso Senhor. O príncipe da paz. E a criação e formação. Do seu reino na terra. Este príncipe da paz. É o salvador da criatura humana. O restaurador da religião. E da justiça. O soberano de um reino eterno. De paz e amor. Cujo reino não será jamais destruído. E seu domínio não tem fim. Ele salva e liberta. Opera sinais e prodígios. No céu e na terra. Jesus filho de Deus. Veio restaurar todas as coisas. Referentes a vida da criatura humana. Na terra. E ensiná-los a viver. E a cumprir toda a vontade de Deus e suas leis. Mas a vinda do divino mestre. Só foi possível graças a Virgem Maria. Que se entregou de todo o coração a Deus o Pai. E ao seu divino espírito. Para que nela se cumprisse tão importante acontecimento. Entendo esta verdade. Deus nosso Pai criou o primeiro casal. Para formar em um lar. Para formar em um lar uma família. E habitarem a terra. Na mais perfeita harmonia. E paz. E também com a finalidade de criar santos. Para sua glória e seu reino. Eles não foram criados. Num ambiente de desunião. De disputas. De escravidão. De maus sentimentos. E guerras. Mas de virtudes e santidade. No princípio tudo era belo e harmonioso. A terra era realmente um paraíso. E assim. Deveria ser para todos sempre. Mas através do pecado. A maldade. A ambição. O orgulho. A escravidão. As injustiças. E toda a promiscuidade e imoralidade. Dominaram. Infelizmente o coração humano. O Natal foi o início de uma nova era. A era cristã. É uma oportunidade. Para a criatura. Humana. Se redimir dos seus erros. E de toda a maldade. Jesus veio nos trazer o reino dos céus. Reino de justiça. De verdade. De amor. De paz. E união. Entre os homens. Ele nos trouxe a mais perfeita doutrina. Que transforma todos os que puderem. Puserem. Melhor dizendo. Em prática. No seu viver. Aos poucos. Este reino de justiça. Foi tomando conta da humanidade. E a doutrina do divino mestre. Foi modificando as leis das nações. E então se passou a dar mais valor. Ao ser humano. A mulher. A família. E a liberdade da pessoa. Escolher. O melhor para si. E para o seu lar. E não mais serem escravos. E subjugados. Pelos mais poderosos. Como era no passado. Antes de Jesus vir a esta terra. Nos trazer a lei do amor. E da justiça. Aconselhamos a todos os membros da igreja apostólica. Que dêem valor a notal de Jesus. E a sua vinda. E esta terra. A esta terra. A sua vinda a esta terra. Saibam dar valor a doutrina que ele nos deu. E que em nossos dias foi revelada. Por esta igreja. Através da Santa Vó Rosa. O glorioso Espírito Consolador. E do Santo Irmão Aldo. De uma maneira completa e perfeita. Que não deixa dúvidas. Saibam dar valor a este tempo. De salvação. A era do Consolador. Do Santo Pastor. E de sua Santa Igreja. Entendam que dar valor é viver esta doutrina. É praticar o bem. Amar ao seu semelhante. Ao seu irmão. É procurar ter paz com todos. E ter bons sentimentos. Ser humilde. E justo. Em todo o seu viver. E ser fiel a disciplina apostólica. Abram seus corações. E deixem que a luz da estrela de Belém. Ilumine sua alma. Sua vida. Seus pensamentos. E todo o seu ser. Deixem que Jesus a Santa Vó Rosa. O Santo Irmão Aldo. E a mensagem desta igreja apostólica. Domine sua vida. E seus passos. Para que sejam. Muito felizes. E abençoados. Nesta terra. E para toda a eternidade. A linda história de Natal. A anunciação do nascimento de Jesus. O nascimento do Messias. O enviado de Deus. Foram profetizados. E anunciados. Pelos profetas do passado. No devido tempo. Deus Pai enviou o anjo Gabriel. A uma aldeia da Galileia. Chamada Nazaré. Para falar. A uma virgem. Chamada Maria. Da descendência do rei Davi. O anjo apareceu a ela. Dizendo. Salve. Ó cheia de graça. O Senhor Deus é contigo. Não temas Maria. Pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás. E darás a luz um filho. Ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande. E chamar-se a filho do Altíssimo. Dá-lhe ao Senhor Deus o trono. E a glória de reinar. Sobre o seu povo. E sobre todas as nações da terra. E seu reinado. Não terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Como se realizará isso? Pois eu não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo. Virá sobre ti o Espírito Santo. O poder e a virtude. Do Altíssimo te cobrirão. E por isso. Também. O santo que irá nascer. Será chamado filho de Deus. Maria aceitou a missão. Para o qual for escolhida. Dizendo. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim. Segundo a tua palavra. A humildade e a submissão. Da Virgem Maria. Aos desígnios de Deus. Em relação aos planos de salvação. E ao nascimento do Cristo prometido. Possibilitaram que nela. Se realizasse um milagre de grandeza sem igual. E o fizeram conhecida. Como aquela que é. A mais humilde. E a mais sublime das criaturas. Maria Santíssima. A circunstância do nascimento de Jesus. Afim de cumprir o decreto do imperador romano César. A respeito do recenseamento. A Virgem Maria e São José. Precisaram viajar para a cidade de Belém. Da Judéia. Nessa ocasião. Se aproximavam os dias do nascimento de seu filho. Por não haver lugar nas hospedarias. Daquela cidade. Eles precisaram se acomodar. Numa estrebaria. Foi naquele lugar muito simples. Onde a Santa Mãe. Deu a luz ao seu filho. O menino Jesus. O envolveu em faixas. E o deitou numa manjedoura. Jesus veio ao mundo. Dessa maneira. Com simplicidade. E num ambiente singelo. E humilde. Na mesma região simples. Pastores pernotavam no campo. Zelando do seu rebanho. Em dado momento. Naquela noite maravilhosa. Apareceu sobre eles. Um anjo do Senhor. Cuja glória o cercou de luz. Dizendo-lhes o anjo. Não temais. Pois vos anuncio uma nova. De grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi. Em Belém. Um salvador. Que é o Cristo Senhor. E isto vos será por sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas. E deitado numa manjedoura. De imediato. Uniu-se ao anjo. Uma multidão dos exércitos celestes. Que louvando o Deus entoou. Glória a Deus. No mais alto dos céus. E paz na terra aos homens. De boa vontade. A boa vontade. Em aceitar a mensagem do Cristo. Enviado por Deus. E para praticar a sua doutrina e disciplina. Viver no seu amor e na sua paz. O cântico de beleza. Sem igual. Tornou aquela noite ainda mais maravilhosa. De beleza e luz. Jamais vista. Desde a criação do mundo. Estes são os fatos e circunstâncias. Daquela noite de Natal. Que serão para sempre celebrados. Pelo povo de Deus. E que nos levam a meditar. Numa belíssima história de amor. E na sublime mensagem de paz. Que Jesus trouxe. Para a humanidade. A história do nascimento de Jesus. Deixou exemplos preciosos. Para os seguidores do divino mestre. Do consolador. A simplicidade. A humildade. A singeleza. Do sublime coração. Da Virgem Maria. E a fé e confiança. Daqueles humildes pastores. Que foram dignos de receber. A notícia do nascimento de Jesus. Irmãos e irmãs apostólicos. Aceitem a mensagem. Que lhes enviamos para este Natal. Povo apostólico. Vamos nos unir. Uns aos outros. Ao Santo Imão Aldo. E a Santa Vó Rosa. Afim de que sejamos felizes. E abençoados. Neste Natal. Durante toda a sua vida na terra. Lembre-se. Da promessa. Que fizemos. Em nosso voto de batismo. A Deus. A Jesus. A Santa Vó Rosa. E ao Santo Imão Aldo. De sermos fiéis. E obedientes. A doutrina. A disciplina. E a igreja apostólica. Procurem se perdoar. Procurem se perdoar. E não ficar procurando. Coisas ou motivos. Para confusão e discussão. Tenham um Feliz Natal. Com muita paz. E amor. Assim desejamos. De todo o nosso coração. Aos irmãs. E as irmãs. Então está aí irmãos. Uma belíssima mensagem. Sobre o Natal. Que cada um. Aceite essas mensagens. Com toda a humildade. Do seu coração. E que a luz. Realmente. Do Natal. Possa iluminar o seu espírito. O seu coração. Para reconhecer o erro. Pedir perdão. E continuar trilhando. Neste santo caminho. Rumo ao Reino Celestial. O que é o seu coração. O seu coração. Amém. 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 Glorioso Deus, Boníssimo Pai Celestial. Te agradecemos por mais esta oportunidade, oh Pai. Onde reunidos estivemos, estamos para louvar o Senhor, o Seu Reino. Louvar o Teu Filho Amado, nosso Senhor Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima e a Senhora Avô Rosa. Também o Senhor, querido irmão Aldo. Pela beleza das mensagens cantadas. Tudo isso foi para agradecer e louvar o Reino Celestial. Agora nos ajude, Santa Avó. Nos dando coragem, ânimo e sabedoria, oh querido Jesus. Ajude todos os nossos jovens, as crianças, as nossas mães, enfim, os nossos irmãos idosos. Dele saúde corporal, alfaçando enfermidades, dores e perturbações. Ajude-os, portanto, aqueles que nos prestigiam com a audição através da internet. Adentre aquele lar, dando saúde e bênçãos celestiais. Eis que os nomes foram escritos e colocados nessa caixa de oração. Santa Avó, Jesus Bendito, Maria Santíssima. O Senhor desconhece a vida de cada um, sabe a necessidade deles. Envie seus santos e anjos com grande poder para afastar todo o mal. Fazer retornar ao lar a paz apostólica, a alegria e a felicidade. Vá àqueles leitos nos hospitais ou mesmo em casa. Dê saúde, dê paz, entendimento e sabedoria. Proteja todos nós, Santa Avó Rosa, com o teu manto suave. Querido Jesus, abençoe todo o nosso povo. Por isso, irmãos, recebo as bênçãos celestiais de todos os santos do nosso Deus. Santos apóstolos, do nosso grandioso Deus e Pai. E as virtudes do seu Espírito que recaia sobre nós. E nós humildemente aceitamos com todo louvor em nosso coração. E assim seja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.